As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho nos sites terceirobpm.com.br ticteagora.com.br barra e barra um hifem corrida hifem do hifem 3 hifem bpm hifem 7950 onde está o regulamento da prova ou nas mídias sociais facebook ou instagram pm pato branco a corrida será realizada dia 13 de julho um sábado vamos aproveitar para montar algumas estruturas aqui também na sede do terceiro batalhão para receber os nossos convidados nessa data distâncias de 5 e 10 quilômetros e haverá prova kids para crianças e adolescentes de até 15 anos largada e chegada na sede do batalhão na rua argentina bairro menino deus o percurso é plano e todos podem participar sem exigências para o atleta não há requisito temos várias categorias desde a kids dividido por faixa etária e o adulto também 5 e 10 quilômetros o evento será localizado na sede do terceiro bpm terá espaço kids e show de pop rock após a premiação o objetivo é comemorar o 61º aniversário do terceiro batalhão que se dá no dia 18 de julho e também confraternizar com a comunidade de pato branco e da nossa região seja uma festa para a família toda é uma festa para a família pretendemos nesse dia estar recebendo as pessoas aqui os nossos convidados nossos visitantes em que pese essa época do ano seja um pouco fria mas esperamos aquecer as pessoas aqui com o nosso carinho e com a nossa recepção o participante deve retirar o material dia 12 de julho das 14 às 20 horas e 13 de julho dia do evento das 8 às 15 horas no armazém dos cereais avenida tupi no centro de pato branco